Ontem, estava vendo o projeto, os vetos do presidente Bolsonaro a um projeto aprovado pelo congresso, concedendo uma quantidade enorme de privilégios para os povos indígenas, quilombolas, não sei se há algum mais aí, dizendo que são grupos em extrema fragilidade no Brasil Oxa, extrema fragilidade, esses brasileiros que estavam aqui antes dos europeus chegarem constituem centenas de nações muito diferentes umas das outras jesuítas até provaram que, dependendo do que for feito, eles poderão ser integrados à vida normal O que incomoda é que no Brasil, quando a gente fala em comunidades fragilizadas Povos fragilizados Há milhões de brasileiros nessas condições Milhões E talvez situação muito pior que a dos povos indígenas, simplesmente Que a FUNAI cuida Eles são em torno de 300, os indígenas em torno de 300 nações com línguas diferentes, etc. Mas algumas muito boas, muito bem desenvolvidas Agora, crianças abandonadas, pessoas viciadas em drogas, gente sem teto, gente doente, abandonada Nós temos milhões de brasileiros nessa situação Nós temos feito muita politicagem em torno deles Mas o problema da habitação popular, saneamento básico, serviços essenciais de modo geral, escolas, postos de saúde, falta tudo Havendo ontem, até gente melhor, litoral do Paraná, tem um hospital Pode? Né? É tanta coisa maluca no Brasil, incoerente Que é... É difícil viver assim O Congresso deveria ter lá, talvez, a comissão de coerência Talvez não eleita um grupo aí de profissionais de altíssimo nível Até voluntários Para comparar projetos de lei Eu já tive a chance de lidar muito com pessoas de... Câmara de Vereador, assembleias legislativas estaduais Câmara de Deputados Federal e até o Senado Então, coitadas vezes as pessoas Por simpatia Por... Efeito de uma legislação eleitoral Que é tal de quociente eleitoral É uma coisa esdrúxula Nós não temos o voto distrital O Brasil não é um sistema parlamentarista Também, né? Outro problema Nós acabamos tendo Pessoas discutindo o futuro Dos brasileiros E despreparadas para isso Aí vem essas leis Que merecem Um montão de... Atenção Tanto... O indígena mais isolado do mundo Nome que eu não gosto É um grupo pré-colombiano Que estava aqui antes de Cristóvão Colombo Até... O imigrante mais recente Que atravessou a fronteira aí Visitando... Fugindo de ditadoras e de outros problemas Nós precisamos de coerência Coerência legislativa Imagino até que o presidente da república Atual Apesar de todas as suas deficiências Ele procura A coerência pelo menos na área econômica Tem um ministro excelente Paulo Guedes Mas nós precisamos de coerência em tudo A pandemia O Covid Crise econômica Crise sanitária Nós temos... Crise de montão aí Né? Mas... Acima de tudo Nós temos que ter Leis inteligentes Leis racionais E isso... Por não termos essas leis Tão... Pensadas Tão bem feitas É que até as penitenciárias Se enchem de bandidos Porque... Quando você menos... Imagina estar... Infrigindo aí... Alguma lei Então... Gente... Vamos pensar numa comissão de coerência Externa A Câmara Ao Senado As câmaras de vereadores Deputados Deputados estaduais Federais Federais Senado Etc... Para... Voluntariamente Até... Hoje em dia Nós podemos fazer grupos A distância Né? Tá... Felizmente As telecomunicações Informática Todas... Estão viabilizando Essas... Opções Nós temos... Como... Contribuir... Para que... O Brasil... Tenha leis melhores Gente... Tá na hora, viu?